Você tem uma Flávia aí? Tem. Chega aqui perto dela também. Eu tô perto dela. Ó, eu tô do lado da Flávia, do lado da Flávia. Praticamente aqui, ó. Do lado dela. Volando, rosto com rosto. Levanta o braço aí, levanta o braço. Aê, todo mundo, tá todo mundo levantando o braço onde eu tô aqui, Dudu. Aqui. Salve, galera marota do meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em Búzios, no Rio de Janeiro, pra gravar uma pegadinha com meu amigo Eduardo Barreto, pessoa que vou ligar agora pra saber se ele quer gravar uma pegadinha comigo. Alô, John. Fala, Dudu. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo e você? Tô ótimo também, tá por onde? Tô em Búzios, e você? Também, vamos fazer alguma coisa? Eu tava pensando em gravar uma pegadinha com você. Partiu, então. Partiu? Partiu. A gente se encontra em Búzios. Não se esqueça de deixar o like maroto nesse vídeo e também de seguir no Instagram, onde rolam várias coisas engraçadas e a gente interage muito. Também não se esqueça de se inscrever no canal de Eduardo Barreto, este gordinho maravilhoso que eu acabei de encontrar aqui em Búzios. Vamos gravar, John? Vamos gravar agora. Vamos partir, John. Se inscreva no canal dele, deixe um like e siga no Instagram. Se inscreva é onde? No canal seu. Isso aí. E aí, vamos lá nessa... Na verdade, eu queria uma ajuda sua, porque eu preciso encontrar um amigo meu, e aí você me ajuda a falar onde a gente tá, porque eu tô perdido aqui. Ah, que perdido. Tô um pouquinho perdido aqui. Você de onde? Eu tô de São Paulo. Ah, então eu tô escuro. Tá vendo? Tô perdido. É, tá com o sinal que não vou também. Ah, deu aqui. Vai ligar. Posso sentar aqui enquanto eu ligo? Pode? Pode. Só ficar aqui enquanto eu ligo pra ele. Fala, Dudu. Tudo bem? Tudo bem em você? Ótimo. Alô? Alô, Leitão? Fala, Dudu. Tudo bem em você? Aqui, o homem aqui, ó. Eu tô aqui na rua. Como é que é o nome da rua mesmo aqui? Aqui, ó. Então a gente vai se encontrar pra comer... Como chama aqui? Vamos comer no Da Vinci. Do lado da Animale. Tô no Da Vinci, na Rua das Pedras. Do lado da Animale. Não é impossível, cara? Também tô na Rua das Pedras. Ele também tá na Rua das Pedras. Ah, então manda ele descer a rua. Ele tá do seu lado. Quê? Ele tá do seu lado. Quem que tá aqui? Seu amigo. Rua Pescador? Ó, você aqui. Rua Pescador. Oi? Rua Pescador? É que o homem aqui, ó. Ó o moço aqui. Manda ele descer a rua. Você tá no Animale. Eu tô do lado do Animale. Impossível, cara. Tô na Rua das Pedras. Só um minutinho, só, por favor. Vou atrás. Ele está do lado da Animale. Animale? É. Pera aí rapidinho que eu tô falando. Olha lá aqui. É a Rua do Pescador, em Búzios. E aquela praça ali? Qual que é o nome da praça? Tem um cara aqui falando do meu lado. Pera aí, Dudu. Oi. O seu amigo, ele tá aqui. Aonde? Olha lá. Em Búzios, eu sei. Tá em Búzios. Tem dois Animales aqui na rua? Não, só tem um. Porque ele disse que tá também do lado do Animale. Aonde? Olha lá. Qual o nome dessa praça aqui, amigo? Santos Dumont. Santos Dumont, cara. Qual que é o nome dessa praça aqui? Santos Dumont. Eu tô na Santos Dumont também. É, é... Ô, rapaz, é que toca nele, ó. Toca nele aí, pra ele tocar nele. Mas você... Olha ele aqui. Você tá fazendo pegadinha comigo. Não, eu não brinco com isso. Eu não acredito, cara. Brinca assim. Não brinco com isso. Tá vendo Almeirinda aí? É, Almeirinda, eu tô. Pede pra ela levantar o braço. Pra ver se ele se vê também. O braço é aqui. A Almeirinda levantou. Ela levantou o braço aqui, eu vi também. Qual o nome da senhora? Flávia. Olha, eu falei, então, eu tô do lado da Flávia. Flávia? Você conhece alguma Flávia? Sou eu, Flávia. É você? Tá de palhaçada comigo. Tem duas Flávias. Tem duas Flávias aqui do lado da animais? Eu vou pro lado da Almeirinda agora. Você vai pro lado da Carmen? Fechado, né? Aí a gente vê se a gente se encontra no meio do caminho, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tô do lado da Carmen agora. Agora eu tô do lado da Almeirinda. Tem uma Flávia só? Uma senhora simpática aqui, ó. Ela é simpática. A Carmen acabou de levantar. Você vai aonde, Carmen? Eu vou ficar trabalhando. Ela vai trabalhar, a Carmen. Eu vou trabalhar com a Carmen. Tá, eu vou ficar com a Almeirinda aqui, então. Vou trabalhar com a Almeirinda. Roda com o braço levantado agora. Roda, uma roda. Você tá vendo alguém com o braço levantado ou levantado? Ah, caramba, olha aqui. Achei. Não pode ser, velho. Não pode ser. Gente, vocês estão cegos, cara. Não acredito. Não, o tempo todo eu tava aqui. Mano, como assim? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Ele tava aqui o tempo todo? Mentira, vocês estão zoando. Vocês combinaram isso aí. Vocês estão fazendo uma brigadinha com a gente. Eu? É, só pode. Eu não, vocês estão loucos. Vocês fizeram isso comigo? A gente fez isso com você. Olha a câmera ali, olha a câmera ali. A gente tá filmando. Você gostou? Gostou. Ela gostou, Dudu. Ela gostou. Ela gostou de cair na pegadinha. Na verdade, é tudo uma pegadinha. Olha a câmera ali, olha. Era tudo uma pegadinha. E aí, olha a câmera ali, 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 olha a câmera